O ex-prefeito de Escada, Jandelson Gouveia, em uma entrevista exclusiva, nos falou do respaldo do seu grupo político, com a expressiva votação do seu candidato a deputado federal, que foi o mais votado na cidade, tendo mais votos do que o próprio candidato a governador. Falou ainda de uma candidatura para 2016. Os resultados são uma demonstração do povo, não é nossa, não é do político. Mas a condição do povo, o direcionamento do povo em uma eleição é que dá o respaldo àqueles possíveis candidatos futuros ou àquelas lideranças que existem na cidade. E nós tivemos esse respaldo, por exemplo, com o deputado federal, que tendo sido o nosso deputado federal, Eduardo da Fonte, o mais votado na história política de Escada. Nunca nenhum deputado federal teve tanto voto. Como também o mesmo deputado foi o mais votado nessa eleição, em todos os níveis de deputado estadual e federal. Como também nosso deputado federal teve mais votos do que o candidato a governador, Armando Monteiro, isso é um respaldo do povo para com a gestão que nós fizemos no passado. Hoje nós fizemos uma gestão direcionada com salário rigorosamente em dia, o que não está havendo hoje, com o crescimento da cidade, com a chegada de indústria, com obras na cidade. E, diante disso tudo, o povo respaldou essa eleição do nosso deputado estadual, do nosso deputado federal, que foram os dois amplamente eleitos, mas, principalmente, nos deu a possibilidade de um caminho e uma amostra de um novo caminho para a nossa cidade. Um caminho que pode ser em 2016. O senhor é líder de um grupo político hoje muito forte na cidade de Escada. A eleição para deputado estadual e federal demonstra exatamente que o povo entendeu a mensagem do grupo. Podemos dizer que este grupo vai pleitear a cadeira de prefeito aqui da cidade? Olha, eu não me considero líder, porque, para mim, a grande liderança da cidade de Escada é o povo, é quem dirige exatamente qualquer eleição. Então, se a população, assim, essa população que elegeu Eduardo da Fonte, que elegeu Simone, que votou em Paulo Câmara, que votou em Fernando Bezerra, se entender que precisa de uma representação mais forte desse povo na prefeitura, sim, aí sim, vamos ter o povo entendendo. E aí eu digo sempre, nosso Deus permitindo e encaminhando, vamos ter sim um representante novamente na prefeitura para poder atender a necessidade do povo de Escada. Como falei, que hoje está nossa cidade parada, sofrendo, e precisa dar um novo rumo à na nossa cidade. Obrigado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto